Desde que foi anunciada, a reforma da Previdência Social gera muita preocupação. A proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pelo governo ainda deve passar por algumas mudanças, mas tem muita gente já procurando alternativas para ter uma aposentadoria melhor e viver a terceira idade mais tranquilamente. O Jornal do Dia mostra hoje algumas dessas opções. Veja outros destaques dessa edição. Com fraternização de servidores, fecha o pão salgadinho e revolta pacientes. Secretário de Saúde garante que não autorizou a festa. A ANAC aprova uma série de mudanças para as companhias aéreas. Agora, as empresas podem cobrar pelas bagagens despachadas. E a falta de manutenção dos equipamentos de ginástica da Orla de Maceió estão acabando com as máquinas. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, está no ar. Olá, boa tarde. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou novas regras para companhias aéreas. A maior preocupação é com a norma que autoriza as empresas a cobrarem pelas bagagens despachadas. As agências de viagem temem uma queda no movimento. As novas regras começam a valer daqui a três meses. Então, a partir de março de 2017, as empresas aéreas podem cobrar pela bagagem despachada. Vai prejudicar nós consumidores, porque até então a gente não pagava e agora vai passar a pagar. Eu duvido que vai abaixar o preço da passagem. Isso seria uma boa ideia, né? Baixar o valor, então, né? Porque é um valor bem alto também. Então, já deveria estar incluso, né? Houve mudança também para o peso da bagagem de mão, que vai continuar gratuita. Em vez de cinco quilos, os passageiros poderão levar até dez. A ANAC também reduziu para sete dias o prazo para devolução de bagagens extraviadas. Se o voo for internacional, são 21 dias. Após esses prazos, caso as bagagens não sejam localizadas, as empresas aéreas têm no máximo uma semana para indenizar os passageiros. As empresas que ainda permitem 23 quilos de bagagem para voo doméstico e 32 para internacional, ainda não se pronunciaram. A esperança é de que, com a possível cobrança, o preço das passagens reduza. Thaís é agente de viagens e tem receio de que as vendas caiam. E a carretera há muita dúvida na hora da compra, porque é uma medida que deixa os clientes mais apreensivos. Cristina está preocupada com a cobrança. Afinal, mulher e mala é um caso sério. É uma coisa meio complicada, porque principalmente a mulher, né? Que não deixa de encher mala, né? Quando volta, volta maior. Complicado, realmente. E olha, a ANAC fixou ainda que o consumidor tem direito a desistir da viagem até 24 horas depois de receber o comprovante de compra do bilhete, caso essa viagem seja feita aí com, no mínimo, sete dias de antecedência. Nesses casos, o consumidor deve ser ressarcido integralmente do valor da passagem. O secretário de Saúde de Maceió, José Tomás Nonô, ordenou que o pão salgadinho fosse reaberto imediatamente. O posto foi fechado hoje pela manhã para uma confraternização. A confusão começou quando os pacientes encontraram um aviso na porta do posto, afirmando que o local estaria fechado ao longo do dia, devido à confraternização dos servidores. O cartaz dizia ainda que os usuários com marcação para esta quarta-feira poderiam voltar no dia 21 de dezembro. Muitos pacientes que vieram do interior para consultas ficaram revoltados. Nonô afirmou que a secretaria não foi avisada sobre a confraternização nem sobre o fechamento do posto. E o Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que congela os gastos do governo federal por 20 anos. A polêmica PEC 55. Aqui em Alagoas, o resultado dividiu as opiniões. Alessandro Guzmão acompanhou toda a votação da PEC 55. Ele se diz satisfeito com a aprovação e acredita que o Brasil vai sair da crise econômica nos próximos anos. É um primeiro passo que o Brasil está dando na busca por uma responsabilidade com os gastos públicos. O Brasil é um dos países que pior administra o gasto público no mundo. desperdícios, super salários, a falta de probabilidade administrativa dos políticos no Brasil é um absurdo. Rilda Alves é presidente da CUT em Alagoas e também acompanhou a votação. Mas tem outra opinião sobre o teto para os gastos da União. A gente vai ter congelamento por 20 anos dos recursos, dos investimentos do governo para os estados e municípios. E esse congelamento de 20 anos vai sofrer as gerações que estão chegando aí, vai ser penalizada, principalmente no que diz respeito à questão da educação, à questão da saúde. Hoje a gente já tem uma educação e uma saúde, não da forma que a gente desejava, ainda muito deficiente. Então imagine congelamentos nessas áreas por 20 anos. O que a população daqui para frente vai esperar? Eram necessários 48 votos pela aprovação da PEC e o governo esperava pelo menos 60 votos favoráveis à medida. O novo regime fiscal terá duração de 20 anos. O texto base da PEC 55 foi aprovado pela maioria dos senadores. Votaram 53 a favor e 16 contra. O dinheiro tem que ser alguém que tem que administrar. Agora, congelá-lo? Não. Se houver administração, houver essa administração, não haveria congelamento. É um absurdo, não? Vai trazer total prejuízo. Porque, na verdade, ela só... Ela pune o trabalhador, né? E sabe a PEC impositiva que obrigava o Estado a destinar 80 milhões de reais às emendas individuais dos deputados? Pois bem, ela foi retirada da pauta na sessão de ontem pelo próprio parlamentar que havia apresentado a proposta. O governo do Estado, claro, agradece. A sessão desta terça teve surpresa. A retirada de pauta da votação da PEC e do orçamento impositivo. Rio mais surpreendente. O pedido foi feito pelo próprio autor da proposta, o deputado Francisco Tenório. O governo agiu, não tem interesse na PEC e de forma que tirou alguns apoios à PEC. Então, sentindo que a PEC seria derrotada, estrategicamente, eu tirei de pauta para aguardar um outro momento que a gente sinta que tem respaldo do plenário para isso. A PEC precisaria de 16 votos para ser aprovada. Aí, 81 milhões de reais seriam destinados a emendas parlamentares. Cada deputado teria direito a elaborar uma emenda de até 3 milhões de reais, pagas obrigatoriamente pelo governo. Agora os deputados se concentram nos trâmites de votação do orçamento estadual para 2017, previsto em 10 bilhões de reais. A votação tem até quinta para ser concluída. Esse projeto tem que ser votado em duas sessões, caso nenhum líder aqui peça vistas ao processo ou faça algum tipo de impedimento aqui no momento da Assembleia. Ainda na sessão, 18 deputados votaram contra a indicação do deputado Rodrigo Cunha, líder da oposição. Ele pediu a revisão de uma decisão da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que retira do consumidor o direito de abatimento de 50% das taxas de cartórios na compra do primeiro imóvel. São poucas pessoas que sabem dessa informação e acabam pagando 100% de algo que deveria pagar metade. Já são taxas altíssimas, nós já temos aqui um setor de cartórios que mais faturam no país e o que é necessário é que se busque uma justiça social. Não deixe de ver ainda hoje, a gente fala sobre a seca aqui em Alagoas, numa entrevista ao vivo aqui no estúdio. E já segui equipamentos de ginástica da Orla estão se acabando por falta de manutenção. Eu volto logo depois do intervalo. Até já!